Mas vou dar o meu boa tarde agora para dois grandes empresários, sejam bem-vindos, que estarão lá no Outlet Chique, que é o Valdinei Leite, empresário e proprietário da WS Outlet, e a nossa querida Yarla Lopes, da Estou em Casa. Eu já até deitei na cama montada por ela. E tem coisa melhor do que a gente aproveitar a Outlet? Sejam bem-vindos. Obrigada. Não, não tem coisa melhor. E eu tô vendo aqui algumas opções. Gaete, vai lá pro nosso balcão só pra ficar mostrando pra gente os preços imperdíveis de coxa de cama, pra começar, começar aqui pelas damas, né? A gente tem coxa de cama infantil, Gaete, como essa opção aí, de flamingo, a coisa mais linda do mundo, de quanto por quanto. Olha a etiqueta, Gaete, parece que vai dar por R$ 90, né? E assim, Yarla, R$ 90. E me conta, é uma coxa que a gente sabe que tem qualidade, é um edredom, na verdade, né? Sim, é um edredom. Ele vem também com porta-travesseiro e ele é um desejo, é um produto infantil, todo cheio de detalhes. Então pode ser cobertor e pode também colocar na cama. Ó, vamos pegar aqui a imagem fechadinha do produto, né? Mostrando como é que fica na cama. E peças a partir de quanto por lá? A partir de R$ 8, tem tapete de R$ 8, tem travesseiro com preço maravilhoso. Olha aí, R$ 8, e aí você vai tá com a sua cama posta, da sua filha, da sua filha, monta a derma. E pra fechar, a cortina que a gente tem aí, opções pra quem quer aí uma cortina especial. A gente tem, olha só essa opção, mostra aí, Gaete, olha aí. Essa opção aqui é uma cortina em linho, com bloqueio, que é perfeita aqui pra nossa terra. Ah não, Gaete, olha, se você fosse morar ainda no apartamento, olha aí. Em linho, o que há de requinte? Lá vai ter opção para trilho suíço, opções longas, até 3 metros de altura, porque a Estou em Casa é especializada em cortinas prontas e a gente vai levar pra Outlet. Já, já a gente vai cumprir os BTs aí que ela preparou pra gente também, mas agora eu quero saber do Valdirei Leite, o que a WS Outlet traz pra gente dessa vez. WS Outlet vem com muita coleção nova, a gente não vai com peça antiga, a gente vai com uma coleção muito top e com muitos descontos, descontos imperdíveis, a partir de 20 chega até a 70% de desconto. Você tá de WS Outlet? Sim, com certeza. Olha essa camisa dele, tá aí, top, top, top. A gente tá vendo algumas imagens, a pôr do sol, é linda. Olha essa outra como tá perfeita pro cara arrasar em toda a ocasião. Pra presentear, né, é uma opção de renovar o guarda-roupa. Todos os tamanhos? Todos os tamanhos, do P ao XXL, que é pra os gordinhos, né? Quem reclama, ah, eu tô com a camisa, fica apertando na minha barriga, então não tem desculpa. Olha as imagens aí que a gente vem trazendo da loja, que tudo isso aí é só um pouquinho do que vai estar presente. Short Mauricinho, calça jeans também? Sim. Olha aí que show. E o seu calçado também é de lá? Sim, a gente trabalha no calçado também. Vou te pedir licença, levanta aqui, fica aqui do meu lado pra gente mostrar, olha só, aí o look, né, porque ele é o manequim vivo, a prova viva de que lá você vai ter aí muitos descontos. É o nosso modelo, é o dono e é o modelo, vai dar uma rodadinha aí, mostra aí. Porque aqui tem que ser assim, ó, o Viva, a gente mostra mesmo, mostra mais curtindo o que é que a gente vai mostrar o look, né? Sim, com certeza. E convidar também o pessoal pra ir lá na nossa loja física, que a gente tem loja física aqui em Teresina e em Valência do Piauí. Ah, em Valência também. Pra aproximar o Residência, churrascaria. Certo. A gente conta com a presença de todo mundo, né? Peça a partir de? A partir de 120, 130, vai até 220. Um sapatênis como esse seu aqui lindo, que é um Balmain perfeito, em couro. Esse aqui na loja, ele é a partir de 600, 700 reais. Lá vai estar com 40% de desconto, vai ficar muito barato. Gente, tá imperdível, então aproveita, já fica a dica, pode ficar à vontade de sentar novamente. E agora vamos voltar aqui pra gente ver os VTs, as imagens aí da Bela Casa, que vem trazendo muita coisa bacana, né? Convidando mais uma vez o pessoal pro horário, né? Com certeza, vou aproveitar. Que tem coleção imperdível lá na Estou em Casa. Muitas opções com preços incríveis. Vamos ver os VTs aí. Roda o VT da Bela Casa. Olha aí. Show, gente. Bom demais. A gente se encontra no Outlet Chique, sexta, sábado e domingo. Quero agradecer a você. Convida mais uma vez o pessoal pra seguir já as redes sociais. Aproveita e sigam a Estou em Casa, THR, o Outlet Chique. Que vão lá nos visitar, sexta, sábado e domingo, com muita promoção imperdível. Valdine Leite, vende seu peixe mais uma vez e a gente se encontra lá no Outlet Chique. Gostaria de convidar a todos pra comparecer no Centro de Convenções, 12, 13, 14, das 10 às 20 horas. E prometer que vai ter muito desconto top. Olha aí. Olha aí, Gaete, ele podia te investir aqui no programa, né? Fica show no seu quadro. Olha o Gaete, que tem tamanhos maiores também, fica show. Já vamos fazer a primeira venda logo aqui, né? Vamos fazer logo a primeira venda. Pois é. E é isso, gente. Obrigada. A gente se encontra no Outlet Chique.